Eu sempre quis seguir por esse caminho, por essa área da moda. Trabalhei no curso de moda da Fevale durante muito tempo, que me forneceu um conhecimento maravilhoso. Mas tem uma disciplina em questão, que é a de comunicação de moda, que justamente te propõe a criação de uma marca de moda e o desenvolvimento de toda a comunicação. E foi nesse ponto exatamente que surgiu a marca. Atualmente, então, a Constância desenvolve peças voltadas para o público feminino. A gente trabalha com o desenvolvimento de mini coleções, de peças mais exclusivas. Se não fosse o curso de moda da Fevale, a Constância com certeza não existiria. Universidade Fevale. Aqui você forma novos futuros.